É a nossa equipe de jornalismo do Cidade Alerta se movimentando em toda a cidade e região metropolitana. E você de todo o Brasil, daqui a pouco um giro com os nossos repórteres. A polícia fecha agora o acesso a esse condomínio de classe média aqui em São Paulo. Esse condomínio de classe média, agora os policiais estão no interior do condomínio. A informação preliminar é que duas pessoas estão mortas dentro desse condomínio. Aconteceu agora, tá gente? Aconteceu agora o que seria um crime. Tudo indica que nós possamos estar diante de mais um assassinato aqui em São Paulo. Portanto, vejam que dia difícil para todos nós brasileiros. Duas pessoas mortas aí nesse condomínio em São Paulo. Nós temos uma mulher morta em Salto, no interior. Agora, dois presos pela morte de um homem e o corpo abandonado numa escola em Sorocaba, na região de Sorocaba, no interior. E daqui a pouco eu vou pedir para a polícia militar nos trazer detalhes. Olha, movimentação agora é um casal, hein? Atenção, confirmação agora. Um casal é encontrado morto dentro de casa na saúde. Para você que é de fora de São Paulo, esse é um dos bairros mais nobres da região sul de São Paulo. Diga-se de passagem, um bairro muito gostoso. O caso vai ganhando mais contornos. Nesse momento, a polícia nos confirma que o casal está morto dentro desse prédio. O que teria acontecido, Tenente Guedes, da Polícia Militar? Boa tarde. Boa tarde, Mati. Boa tarde a todos. É uma ocorrência triste, grave. A informação que eu tenho, há pouco eu conversava com o Tenente Teles, que está no local. É um casal de idosos orientais, possivelmente japoneses. Eles estavam desaparecidos. Os vizinhos, como eles eram muito reservados, não tinham contato com eles. Então, desde fevereiro, acredita-se que eles já estavam falecidos, mortos aí dentro do apartamento. O local, segundo o Tenente, há um corpo num saco, no outro corpo teria sido enforcado. E para que o cheiro, e por isso demorou aí os vizinhos chamarem a Polícia Militar, estava vendado as janelas, as portas. E, dessa forma, o cheiro não saía para os demais apartamentos. Por isso que demorou para os vizinhos acionarem a Polícia Militar. Ok, ok, Tenente Guedes. Daqui a pouco eu volto, então, com você, Tenente, que vai nos trazer mais informações sobre essa trágica morte agora desse casal. Obrigado ao nosso campeão, Tenente Guedes. Ok, são 5h54, no horário de Brasília. Nós acabamos de receber a informação, não tem problema, o nosso Senegal. Quero saber quem é a nossa equipe que está lá. Já manda os nossos produtores, hein? Já mandem os nossos produtores. A informação é que o casal está no nono andar desse prédio, ok? No nono andar desse prédio. É o Senegal e o Rubinho. Obrigado a essa dupla. Essa dupla que está nos ajudando no Cidade Alerta de hoje. É o nono andar que se esconde o mistério. Um casal, informações preliminares da PM, um casal de orientais, trancados no banheiro da casa, com sinais de violência, desde fevereiro deste ano. Pasmem, desde fevereiro deste ano. Me divide, por favor, com a Milton. Percival de Souza, nós podemos estar diante. Não sei, Perci, se você, pelo menos num passado recente, já viu algo semelhante ao que nós estamos testemunhando agora neste programa. Um casal morto há pelo menos 11 meses dentro de casa. É impossível ninguém ter sentido o cheiro de cadáver, Percival. É muito estranho. É isso, Tuval. Você vê que a decomposição de um corpo humano, inevitavelmente, ela provoca odores característicos bem fortes que inviabilizam por completo essa possibilidade de ninguém ter percebido. O que talvez possa ter acontecido é o casal ter ser considerado desaparecido por todo esse tempo, mas que a data da morte do casal não coincida com a época, com o período, com a data do desaparecimento. Agora, um detalhe, você avisou, o apartamento está revirado, é um hábito oriental, é uma característica oriental não guardar dinheiro em banco, não ter dinheiro em banco, e sim manter dinheiro em casa. Essa é uma cultura asiática, Bati, é uma cultura oriental. É esse hábito, é característico da etnia oriental. Agora, se o apartamento foi invadido, o que é bem possível, foi em busca desse dinheiro. Então, eles foram imobilizados, forçados, certamente, a indicar onde haveria alguma quantia escondida, e foram assassinados. Essas são as características que a gente pode concluir depois das informações iniciais. Por enquanto, o primeiro ponto de partida é esse mistério. Como que em tanto tempo decorrido não havia sido descoberta a morte dos dois, o assassinato do casal, Bati? Olha, a informação, Persi, é que um teria sido decaptado, ok? Um teria sido decaptado. Eu vou conversar com o Dr. Zeno Morrone, que é do Instituto Médico Legal que atende Mogi das Cruzes, que dispensa apresentação, que eu disse agora há pouco no programa, que o IML da minha cidade faz um trabalho brilhante de tentar amenizar a dor dessas famílias, fazendo a autópsia, os seus trabalhos, o mais rápido possível, para que se minimize o sofrimento das famílias que passam por um momento difícil. Dr. Zeno, o senhor me ouve? A gente está mostrando agora, doutor, não sei se o senhor tem retorno de vídeo, é um apartamento inteirinho habitado, é um condomínio de classe média aqui em São Paulo, completamente habitado, e pela informação inicial, esse casal, uma informação passada pela polícia, o casal estaria trancado, morto dentro da casa desde fevereiro. Eu estou achando muito estranho ser possível 11 meses um casal morto dentro de casa e ninguém perceber nada. Oi, Basti, tudo bem? Prazer em falar com você. Basti, o cadáver em putrefação tem um cheiro absurdamente ruim. Eu acho praticamente impossível que a vizinhança não tenha sentido nada. É muito ruim o cheiro. Se você já viu um cachorro na beira da estrada, que a gente chama aí de carniça, é pior que isso. Então, realmente, é muito tempo. Agora, precisa examinar. direitinho os cadáveres pra saber, tanatologicamente, aproximadamente quanto tempo eles estariam mortos, né? Ô, doutor, se por acaso, né, isso for... Eu acho que vai ser inédito. Eu nunca vi algo semelhante. Eu acho que está havendo algum choque ainda nas informações preliminares. Pode ser que o casal não era visto desde fevereiro, já estava trancado em casa por causa da pandemia há algum tempo, mas não teve 11 meses o tempo da morte. Nós vamos aguardar isso. É um mistério até agora. Mas se por acaso tiver há meses esse casal dentro desse apartamento, não teria também bicho perto da janela tentando invadir e pegar o cadáver? Os bichos são provenientes de moscas. Então, é impossível que não tenha uma mosca que vá lá colocar os seus ovos. Quer dizer, deixa primeiro o IML de São Paulo examinar, ver direitinho e tanatologicamente saber há quanto tempo esses indivíduos. O que você falou anteriormente é bem provável porque nós temos muitas pessoas que pela pandemia ficaram reclusas e sumiram, ficaram dentro de casa o tempo todo. Agora, quanto tempo esse casal está em óbito, aí tem que esperar a necrópsia para poder fazer. Tá certo, doutor. Muito obrigado ao doutor Zeno Mohani que faz um trabalho incrível no Instituto Médico Legal de Mogi das Cruzes. Vem para mim, por favor. Um abraço a todos esses profissionais que na pandemia mais uma vez estão dando um show de profissionalismo. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Pode dividir lá. Olha, eu estou aguardando o comandante Hamilton continua mostrando. Ok, vamos com calma. São informações ainda preliminares. Doutor Zeno Mohani tem muita cautela, muita cautela. Ele não vai ser o responsável por esse caso porque é na Saúde, Zona Sul de São Paulo e o ML Central vai receber, mas pode ser algo inédito também. Pode ser algo inédito. Será que eles estavam sendo mantidos trancados dentro dessa casa, forçados por alguém, obrigados por alguém? Nós podemos estar diante de um dos casos mais misteriosos, mais misteriosos do Brasil. gente, amiga, com certeza tem alguma... Olha, polícia aí do lado direito lá no ABC Paulista, hein? Caso da Maria Aparecida, eu já vou com você, Hamilton. Nosso pessoal do Garra, nosso pessoal da Polícia Civil no ABC Paulista, receba o carinho. Nosso Hamilton, que eu sei que está com uma dor nas costas ainda, danada, se recuperando, mas trabalhando aí para deixar o povo com a informação sempre em primeira mão. do lado esquerdo, chega agora a informação, tive tempo aqui para apurar, mas o seguinte, é um casal de pessoas de japoneses. Agora, Osamataru, me ouve aí, Osamataru e a Nádia Bertone. Perguntam, por favor, para a fonte de vocês, e já coloquem os nossos produtores que estão aqui também na produção do programa, para descobrir o seguinte, como sabem que os corpos pertencem a idosos japoneses? Não é morte natural não, viu gente? O corpo está enrolado em saco plástico, enforcamento, sinal de decapitação, morte violenta, morte brutal, indícios de assassinato por enquanto. Ah, vejam só, os carros não saíam da garagem há oito meses, mas até aí, pode ser um grupo de risco que a pessoa não saia por causa da pandemia, mas, você não sai de casa, mas alguém tem que movimentar, tem que ir para o seu apartamento levar comida, tem que levar água, a pessoa sair para ir ao médico, e não teve movimentação nenhuma nos últimos oito meses dentro desse apartamento, Brasil. Aqui, corpos praticamente aossada, aí que eu te pergunto, Osamatar, a pergunta importante para ser feita para os nossos colegas que estão lá, eles sabem que é esse casal de japoneses porque a olho nu deu para reconhecer ou porque sabem que era um casal de japoneses que morava dentro desse apartamento? Porque um casal que está morto há tanto tempo dentro de casa, Percival, não dá para reconhecer a olho nu quem são, concorda comigo? Exatamente, a decomposição de um cadáver, depois de, se é correta essa informação de que foi decorrido todo esse tempo, é impossível, você encontra moçada, você não encontra pele humana, não encontra um corpo humano intacto, você encontra um corpo humano decomposto. Agora, se você admitir a hipótese de ter passado tanto tempo, é preciso fazer um exame minucioso do local para ver se esse apartamento não teria sido eventualmente, ou bate, submetido a uma vedação muito forte, ou seja, vedar de tal maneira que nada que exalasse no interior do apartamento pudesse ser percebido, sentido por vizinhos ou por pessoas que passassem no corredor, por isso é necessário que se examine cuidadosamente no interior do apartamento, que a única hipótese, o bate, de esse odor não ser percebido fora do apartamento é de haver uma vedação perfeita no interior do apartamento, é a única possibilidade, fora isso, podemos considerar impossível que esses corpos estejam lá tanto tempo, o bate. Percival, você, como sempre, genial, acaba de me chegar a informação que quem cometeu essa morte, atenção Brasil para a informação que chega agora, que chega agora, todo o apartamento foi vedado, colocaram fitas adesivas em todas as janelas, colocaram fitas adesivas em todas as frestas para que ninguém percebesse o cheiro. Isso seria suficiente para um casal estar morto com sinais de tortura dentro de casa há tantos meses, Percival? isso seria possível sim, ou seja, se tivesse sido tomada essa providência, se os assassinos pensaram até nesse detalhe, ou bate, com essa vedação completa, não precisa ser uma vedação super bem feita, aí, de fato, é possível que você não sinta cheiro algum fora do interior do apartamento, mas é preciso que haja uma vedação perfeita, e pelas informações que você recebeu e acaba de transmitir, essa vedação foi providenciada exatamente com esse objetivo, quer dizer, do jeito que estava o interior do apartamento, nada, em termos de cheiro, poderia transpirar no interior do apartamento, os assassinos tiveram essa cautela, depois de tudo que fizeram no interior do apartamento, com brutalidade contra o casal de japoneses, bate. Olha, peraí que eu estou recebendo uma informação importante aqui, de uma pessoa que diz morar dentro do apartamento, é, a informação é que essa senhora morta trabalhava, mas que já há algum tempo não era vista, segundo um dos moradores, essa informação que chega agora, tem uma outra importante aqui, viatura, 14 horas, já se encontra, é, como é que entraram nesse apartamento, fizeram a, não arrombaram a porta, é isso, Osama? As portas estavam lacradas por dentro, forçaram, mas alguém chamou chaveiro para abrir essa porta? Eu queria saber isso, né, uma informação importante, por que só agora alguém resolveu entrar nesse apartamento, foi alguém da família? Foi o síndico do prédio que determinou? Muito estranho, né, o prédio tem porteiro ou é portaria virtual? Acho que tem porteiro o prédio, no nono andar é um mistério, mas me parece que tem uma guarita ali com o porteiro, é, tem porteiro, o porteiro percebe, o porteiro está ali, acompanha o nosso dia a dia, será que o porteiro não se daria conta que aquele casal é, é, não estava mais aparecendo, que tinha alguma coisa estranha por trás desse desaparecimento do casal? aí forçaram a porta da sala e a porta do banheiro foi aberta quando entraram no banheiro os dois corpos em estado de decomposição, a delegada agora do 35º DP, delegada agora do 35º DP está no local, o local completamente cercado nesse momento para que a perícia seja realizada com tranquilidade, enquanto isso o comandante Hamilton acompanha os nossos guerreiros aí da Polícia Civil, daqui a pouco Grace Abdukele, um caso também assustador, moça trabalhadora do bem dentro de casa em Santo André foi encontrada morta dentro do apartamento, fala comandante Hamilton. A ação da Polícia Civil, a própria delite da Polícia Civil, homem do garra, armado, de fuzil agora há pouco para fazer uma averiguação, estão indo em pontos, levantados pela inteligência da polícia, passou também do lado uma outra viatura descaracterizada para não revelar, mas eles estão com o apoio de pelo menos uma viatura descaracterizada aqui no local VAT. O comandante Hamilton portanto nos confirma agora viaturas descaracterizadas em Santo André, também há viaturas portanto da Polícia Militar empenhadas em localizar o tal do Sérgio, o companheiro da Maria Cláudia, Maria Aparecida, né? Maria Aparecida, que estava dentro da casa e já já o circuito de segurança que revela todos os detalhes. Eu estou aqui perplexo com esse caso da saúde, um bairro que eu amo, minha família, minha prima Dani morou lá, minha avó Irene morou na saúde durante muitos anos. A informação é que um morador chamou a polícia Tenente Guedes da Polícia Militar de São Paulo. Tenente, é tudo ainda informação preliminar, mas os corpos já estariam há meses trancados. Como é que a polícia chegou até o local? Foi denúncia anônima? Foi morador mesmo que ligou para vocês? O que se sabe até agora, Tenente Guedes? Sim, boa noite de novo. Sim, nós tivemos um chamado, uma solicitação para a ocorrência. É uma ocorrência bem atípica, tudo indica até pelo estado dos corpos que estão no local que já estão meses essa ocorrência. O que nos chamou a atenção é que o apartamento estava vedado, por isso os vizinhos não sentiam o cheiro, então isso dificultou e demorou para que a polícia tomasse por isso no ideal ocorrência. A gente não descarta nenhuma hipótese, pode ter sido um homicídio, pode ter sido um suicídio, um homicídio seguido de suicídio, então nós ainda não sabemos o que de fato aconteceu, a polícia militar preserva o local, a perícia será feita e acho que em breve nós tenhamos alguma informação, uma linha de investigação para poder tentar montar esse quebra-cabeça. Tenente, vocês entraram num apartamento, precisaram arrombar a porta, chamaram o chaveiro, que cena os senhores se depararam dentro desse apartamento de classe média aqui no bairro da saúde em São Paulo, por favor, tenente. Olha, todos os detalhes eu não tenho, mas a polícia militar ela conseguiu entrar no apartamento e os dois corpos estão dentro do banheiro, então a porta estava, as portas estavam lacradas, as janelas estavam lacradas e os corpos estavam dentro do banheiro, então nós temos um corpo que possivelmente foi enforcado e temos um outro corpo que nós não conseguimos ter acesso, mesmo porque nós estamos preservando o local, estaria dentro do rolado dentro de um saco plástico e todo apartamento, as portas, as janelas estavam com uma fita adesiva e dessa forma impedia que o cheiro se propagasse e os vizinhos sabiam, soubessem se existisse esse cheiro, né? A informação é que é um casal oriental, né, de japoneses, eles eram bem discretos do condomínio, teve a pandemia, teve tudo que aconteceu nos caíses, aí no local, então por isso os moradores aí não sentiram falta, não saber se eles estavam no apartamento ou não. Ok, Tenente Guedes, volto daqui a pouco a falar com o senhor, muito obrigado, Tenente Alexandre Guedes da nossa comunicação da PM de São Paulo, pessoa certa aí também na comunicação nosso Tenente Guedes.